Música No Malca Rádio de hoje vocês vão curtir uma entrevista com o artista plástico Wilton Alves que pintou murais alucinantes nas principais escolas do lado norte da ilha de Oarro e também uma matéria exclusiva sobre a segunda paixão do havaiano, o motocross Música Hoje a gente está aqui numa escolinha muito especial localizada de frente para a praia de Pipeline onde muitos surfistas famosos se graduaram e o artista plástico Wilton Alves pintou uns murais alucinantes Wilton, como é que foi pintar esses murais lindos? Ah, pintar esses murais aqui no Havaí para mim é uma honra porque eu comecei esse projeto no Brasil sonhando em chegar aqui e realizar esse trabalho e agora eu já tenho quatro murais pintados aqui na ilha de Oarro e pretendo pintar muito mais murais Qual que é a técnica utilizada para pintar esses murais? Ah, que eu uso técnica de pincel e técnica de airbrush Eu uso compressor, pistola, que uso um pouco técnicas de grafite e técnicas para finalizar, técnicas de pincel para dar os detalhes, vida nos animais marinhos tartarugas, peixes, essas coisas Como é que você teve essa ideia de começar a pintar justamente as escolas? Ah, eu acho que proteger os oceanos, acho que a gente tem que começar de baixo atingindo as crianças para que elas sejam os adultos conscientes E no Brasil, você já realizou uns trabalhos desses nas escolas de lá? Sim, várias escolas em vários estados Salvador, Bahia, Porto Alegre Pintar é um talento, como o surfar Se você não tem um talento, eu acredito que se você tentar um milhão de vezes você não vai conseguir Como é que você descobriu esse seu talento? Hoje eu estou com 28 anos Eu comecei em 2000, sozinho, por acaso, comecei a pintar telas E eu trabalhava numa loja de surf, no Guarujá E o Silvio Mancuzzi me incentivou e falou Vai para o Havaí, faz a sua arte no Havaí, que um dia você vai ficar famoso E um dia você vai ter reconhecimento internacional Isso há 8 anos atrás Hoje eu estou aqui com você, nessa entrevista Meio que um filme, né? E é bem legal, porque eu não desisti, sabe? Eu continuei, eu acreditei É difícil viver de arte no Brasil, mas eu acreditei no meu talento Acreditei no meu potencial E no dom que Deus me deu E hoje eu estou aqui no Havaí Muito orgulhoso das coisas que eu já realizei nesses anos A gente está aqui na outra escola de Uai a Lua Onde o Hilton pintou mais dois murais Hilton, qual a diferença do mural que você pintou em Pipeline E esse mural que você pintou aqui em Uai a Lua? O mural de Pipeline foi O início do projeto O início do projeto Surf Arts Kids aqui no Havaí E após aquele mural As pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho E a comunidade local, os Havaianos As outras escolas começaram a se interessar um pouco mais sobre o meu trabalho E nessa escola em especial eu tive a ajuda do Ken Para tornar possível esse mural E realizar mais um passo dos meus sonhos Ken, como foi que você ajudou a Lua com esse estado de arte? O seu trabalho é absolutamente incrível Você sabe, quando ele estava pintando as turtas e as esting-rays Eles estavam, de repente, vindo à vida Como ele pintaria E agora parecem quase real Hilton tem muitos artistas aqui no Havaí E muitos artistas estão fazendo esse tipo de coisa Como você escolheu Hilton? Hilton é um caso raro Porque ele tem algo especial no seu coração Ele realmente quer compartilhar essa arte com as jovens E não tem muitos artistas Não tem muitos artistas Querem trabalhar nas comunidades E trabalhar com as jovens E ele quer fazer isso E ele tem uma visão E nós temos que continuar com essa visão Hoje é um domingão de sol e poucas ondas E o Malca Rádio vai mostrar a segunda paixão do Havaiano O Motocross Ed, você já mora aqui no Havaí há oito anos E essa é a segunda paixão Fora o surf e o motocross É, na real é Quando está flat Tem poucas ondas É isso mesmo A gente pega a moto Vem aqui para cima nessa montanha Perto de Vilende Eu e meu filho Que também é apaixonado aqui com os brinquedos E fazemos treio até Não é só motocross E pular numa pista Não, nós vamos aqui no meio dos matos E é legal Sérgio, você já praticava o motocross no Brasil? Já, já praticava Tanto motocross quanto enduro Que é o que nós estamos praticando aqui no Havaí agora Eu participava em competições lá em Florianópolis Já há muitos anos a gente brinca de motocicleta Junto com o surf Então o Havaí aqui para nós é tudo Que quezinho Você gosta de fazer motocross? Sim É radical? Sim O que é a melhor parte da motocross? Você tem divertido e faz muito bons turnos E faz treinos O que é a diferença entre surf e motocross? Surf você está em um pão E quando você cai, você não fica muito doido Oh meu Deus Você ficou doido hoje? Eu quase consegui Como você se protesta? O que é o que você está fazendo? O que você está fazendo? Trash protector Boots Knee pads Elbow pads Ok 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 E aí 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 É de quanto custa a brincadeira? É uma brincadeira Agora eu vou colocar o equipamento de segurança do motocross Joelheira, a meia e a bota que serve de tornozeleira Eu acho que o surf é mais fácil, é só colocar uma bermuda Uh, vamos lá guys Vamos lá Eu achei bem parecido com o surf Tem hora que você dá umas desilhas, parece um drop, ele separa, vê o visual das ondas É isso mesmo, o feeling é esse mesmo, só que estamos no elemento da terra, né? Essa foi uma voltinha bem light, mas já deve ter tido umas roubadas, né? Você fica jogado no meio do mato Tem, tem, assim como no surf, você vai no lugar que tem mais pedra, embaixo corais Deve ter umas trilhas bem virgens por aí, né? Tem, tem, o que a gente gosta também é isso, é explorar lugares novos, achar trilhas que ninguém passou, a gente vai e passa pela primeira vez, é que nem pegar uma onda num pico secreto onde ninguém surfou ainda, a relação é a mesma Pai, quanto tempo você trabalha com a motocicleta? Oh, não tenho certeza, 30, 40 anos É uma grande parte da cultura no Hawaí? Ah, praticamente, praticamente Para os jovens, eles ficam um pouco mais velhos, eles ficam um pouco mais velhos E aí, eles ficam aqui, e eu já estive aqui por um tempo, mas... É como surf, é uma coisa da família É uma espécie de família, é uma boa espécie de família Você vê mamães com filhos, você vê mamães com filhos, você vê mamães com filhos Você vê mamães com filhos, você vê mamães com filhos, você vê mamães com filhos Hoje vocês curtiram no Malca Rádio, cultura e esportes radicais Até semana que vem, com mais informações diretamente do Hawaí